E aí galera, que tal é o Igor TV, tudo bom com vocês? Aqui é o Igor, estou aqui no Aeroporto Municipal de Plana, Igor, como vocês podem ver, e tipo, hoje o vídeo está muito insano, e hoje eu vou gravar algumas decolagens e pouso de avião, se tiver algum pouso e decolagem de avião, é isso né, então vocês se inscrevem, curte, comente, pessoal, um vlog aqui no Aeroporto Municipal de Plana, Baranaíba, e tipo, hoje é muito insano o vídeo, e alguns avião que for decolar, pousar, estarei filmando aqui no canal, então vocês aí, se inscreva, curte, comente, pois aqui está com totalmente a qualidade bem diferente do vídeo, Eu, vocês podem até ver a diferença de qualidade, e tipo, aqui no Aeroporto Municipal, é, estão trazendo verbas, para trazer, balizar a pista, está querendo trazer verbas para assaltar, é isso, se inscreva, curte, comente, e já volto. Fala galera, canal Igor TV, tudo bem com vocês, vou fazer um vlogão, de avião, e, vai nessa daqui, é isso. E aí AI Tchau! 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 Tchau!